Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Chef RPG aqui no canal galerinha Olha só, hoje nesse episódio nós vamos ter a inauguração do nosso restaurante Está vendo? O grande open está escrito aqui Todos os preparativos, a gente já preparou na verdade, todos os preparativos Agora só está faltando mesmo abrir o restaurante Temos já os chefes, aqui temos dois chefes adicionais e três gações Com a gente três, é que ele precisa, já decoramos, fizemos essa decoração No episódio anterior, se você não assistiu, tem a playlist de Chef RPG Dá uma olhadinha para você assistir desde o começo, caso você esteja chegando Aqui no canal, por causa do Chef RPG e por esse vídeo aqui Então a gente tem uma playlist galera, tá? De Chef RPG Então confira a playlist, assista desde o comecinho Para você ficar por dentro de tudo aí, tá bom? Como a inauguração tem que ser, para abrir para a inauguração tem que ser mais tarde Vamos aproveitar esse dia, vamos coletar alguns recursos, né? Alguma coisa aqui para a gente ter aí, até para a inauguração, tá galera? Eu já quero pedir também para vocês, né? Que deixe o seu like para não esquecer depois Também quero agradecer aí galera, o carinho, o apoio, tá? De vocês aqui na série de Mistria, não De Chef RPG, muitíssimo obrigado Vocês são demais galera, valeu mesmo, tá? E seja todo mundo bem-vindo aí aos novos inscritos aqui no canal, tá bom? Vamos lá galera, olha o tamanho desse caranguejo Já matei, ele já é tão difícil matar esses bichos assim, né? Ah, pera, deixa eu ver se a moça está aqui Tem uma senhorinha aqui, hoje é o quê? Que ela vende lança galera, aqui em cima, olha ela ali, olha A gente não vai ter dinheiro para comprar Ela vende lança, olha, ela vende foice, melhor de ferro Rara, olha, essa aqui é de ferro E tem outra aqui, vende pá Olha, negócio para molhar plantações, outros tipos de arco E lança, tá vendo? Lança aqui, ó Lança de... é cara Espera aí, essa tem poder 25, chance de parar danos crítico De 200%? Caraca Ah, esse aqui dá 28 de força, né? De poder, te bate 28, mas 8% de chance de atordoar por um segundo Ok, eu não sei qual dos dois é melhor Essa daqui é por 16, tá? É bem baratinha essa Aí nós temos outros arcos aqui, ó Olha esse aqui, 50 É... knockback Esqueci como que era dos knockback de bônus Tem esse aqui, ó 10% de chance de parar crítico também, ó Mas apesar desse aqui ter mais poder Esse aqui é de... é de quê? É de osso? Esse é de ferro E esse é de osso É... é 20 vezes Tá escrito Maron improvisado Haron... rapon Rapon improvisado Hum, não sei Tá... aí tem a pá também Que de repente cavar algumas coisas Ferramenta de agrícola Acho que... será que é pra gente... é como se fosse um... Não tem dinheiro pra comprar, né? Como é que fala? Uma enxada? A pá? Será? Será que é como se fosse uma enxada pra gente ir pra lá fazer plantio? Eu tô doida pra começar a plantar também nesse jogo Eu tô demorando um pouco, né? Ó, vamos pegar aqui Eu tô doida pra querer plantar também Mas tá demorando um tiquinho Hoje é a nossa inauguração, galerinha Esse jogo tá fazendo um sucessozinho aí, né? Eu fico feliz, fico feliz Que as pessoas tenham que estar... Eu esteja gostando, né? Desse jogo Porque realmente Esse jogo é bem legalzinho E... né? Bem legal mesmo A única coisa que pega aqui, como eu já falei É os minigames Mas depois que se você fazer 100% Até parando mais de... sabe pensar nos minigames? Era uma coisa assim que... Eu sempre acho negativo Mas tipo, aqui o minigame é só quando você não faz 100% Quando você não ganha... Se você faz o minigame 100% Você pode tirar o minigame, né? De fazer... ele faz... é... manualmente... é... automático Mas a qualidade da comida também é aleatória, né? Você tem a opção de você continuar usando minigame ou não Depois que você faz 100% Mas você acredita, galera? Que eu fiz 100% no forno Lembra que eu falei que o forno é horrível? Parece com... Que é a mesma mecânica Da pescaria do Sardovale Você acredita que eu consegui fazer 100% naquele negócio? Eu fiquei meio... eu fiquei em choque Eu digo, meu Deus, eu consegui fazer 100% disso Pois é, eu consegui fazer Mas conforme você vai pegando novas receitas Com as melhores qualidades, galera Aí você vai ter que fazer de novo Eu tô com as receitas raras, né? Com as receitas raras aí Então quer dizer que quando eu fazer esses pratos raros Eu vou ter que refazer os minigame novamente Os pratos raros Agora eu não tenho certeza Se os minigames vão ser diferentes Ou se vão ser os mesmos Agora vão ter um pouco mais de dificuldade Pra você acertar Tipo, vão ser um pouco mais rápido as coisas? Não sei, né? Porque todos aqueles minigames Que a gente começa fazendo é comum Minigames comuns Pra pratos comuns Porque tem pratos raros E pratos épicos, né? Eu tenho alguns épicos E raro aí Que eu comprei E outros também A gente ganhou, né? Claro que isso é um difícil Porque, meu Deus do céu Porque vai chegar uma hora Que a gente vai ter que melhorar A qualidade da comida aí, né? Então a gente vai precisar fazer pratos raros É, épicos E os comuns Vai ficando para trás, né? Então temos que melhorar isso aí Tá, vamos lá pra 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 taverna Não é taverna É restaurante Isso, vamos lá pro restaurante Eu me sinto que a gente já consegue abrir já Aqui É porque Não sei se 5 da tarde já dá pra abrir Na verdade vai dar 6 já praticamente, né? Ó Deixa eu guardar aqui algumas coisas Essas que estão aqui assim Essas que estão aqui assim É que eu vou colocar pra vender Na hora que esse negócio Acho que é porque tá cheio Quando não vai, é porque Deixa eu colocar Cadê? Esse aqui é... Tá ali, tá Ok Esse daqui é esse que eu vou vender Isso que tá aqui assim Esse daqui também E esse daqui é coisas que eu vou guardar Porque não tem Nessa geladeira já tá picando Já encheu o máximo Acho que a gente vai ter que dar upgrade nela de novo Né? Porque a gente vai estar no máximo aí Deixa eu ver aqui Vamos colocar aqui Deixa eu ver tudo que eu tenho Eu não sei se eu vou usar tudo isso Hum... Trazão cru Tá, vamos lá Vamos usar todos os pratos, né? É tudo prato comum, ó Esse aqui é raro É um prato raro Esse aqui é um prato raro Prato comum Comum, comum, né? Temos uma sobremesa Nós temos uma bebida É essa Ok Vamos pegar aqui nossos cozinheiros E os nossos garçons Prontinho Todo mundo aqui Eu não sei se eu vou trocar a roupa do cozinheiro Então roupa branca Aí vamos botar a roupa do cozinheiro Talvez eu quero trocar aqui Aham Pera, eu quero... Não tinha uma brusa roxa? Não, não é essa calça Não sei, hein? Hum, pode ser esse Ok Ok Prontinho, minha gente Estamos todos preparados Vamos lá E a inauguração está aberta Minha gente Olha isso Gente, eu não estou escutando o som do jogo Será que é o meu fone ou é o jogo? Eu continuo não escutando Agora sim Agora eu escutei o meu fone de ouvido Tá, está falando ali, né? Da inauguração Ok Todo mundo está aberto A inauguração, minha gente Agora vamos preparar aqui, né? A nossa comida Tudinho Achamos tudo aqui Nosso primeiro cliente A inauguração está aberta Lá, 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 lá Você que vai primeiro Estofaminta A produção falou morrendo de fome Mas pode ser também Estofaminta Ah, posso pegar nada aqui não? Ok Já pegaram os dois ali A gente podia ir conversando também assim, né? Com uns Pessoal Um garçom aqui Outro pegou ali Prontinho Ó, tem alguma coisa aqui Que eu posso pegar? Prontinho Deixa eu pegar aqui Ai, meu Deus Ficou ocupado Você vai terminar primeiro, né? Qual que está no conselho? Agora foi É Precisamos de três Negocinho desse Agora nós temos três Cozinheiro Ok Deixa eles cozinhando aí Se for caixinha Eu não vou pegar Porque caixinha vem aqui Agora deixa eu falar Uma outra coisa diferente Porque aqui todos são caixinhas, né? Porque eu não sei Qual é A diferença entre eles Tá, como ele está ali Isso aqui é para onde? Ah, é aqui Ah, tá Esse é um minigame Que eu ainda não fiz 100% Né? Então vamos testar Isso aqui Ainda não fiz 100% dele Ai Oh, eu fiz 100%? É o raro O raro aqui, ó Boa Eu fiz 100% Eu não entendi muito bem O que eu fiz Na verdade, galera Eu não entendi exatamente O que eu fiz Eu só pensei assim Quando chegar na barrinha vermelha Eu vou tirar, né? Como tirasse dali do fogo E levasse para outro lugar Eu só pensei nisso Né? Esse aqui é outro tipo de minigame E deu certo Ai meu Deus Acho que eu tenho que congelar Ai meu Deus 93% Tá Solvete Acho que eu tinha que congelar Ah, mas não saiu tão ruim Não saiu tão ruim Ó, acho que agora ele faz 100% Será? Vamos tentar Vai 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 Não é difícil, minigame É só congelar Ah Errei Ah, mas se eu errar um Acho que eu consigo fazer 100% Por errar um só Ah Tá de brinquedo Oh, eu fiz 100% Que legal Solvete Agora que não precisa mais, né? Usar o minigame Muito bem Olha aqui só Eu espero que todo mundo Seja se divertindo Seja gostando da comida Que a comida seja gostosa Assim eu espero Né? Olha Gações Ai serviço indo rápido, né? Tudo indo rapidíssimo Vamos aqui Ai que legal Muito da hora Muito da hora Joguinho, né galera? Calpiceira Ah, liquidificador Olha que legal, né? Bem melhor Porque tem bastante gente ajudando Né? As coisas não atrasa Né? As coisas não atrasa Bem melhor Bem melhor Agora vai atrasar um pouco Porque os dois chefes Ali se você botar a luquinha Você vê ali, ó Que eles estão Meio cansadinhos A estamina deles Acabaram Né? Vamos lá Ok Liquidificador A hora Será que vamos ganhar um bom dinheiro? O que era essa? Nove horas da noite já Recebemos bastante comida Até o pei cozinhando Da hora Da hora Tá Eu acho que eu vou botar aqui Pra encerrar Tá? Já são nove horas da dez Vocês são os últimos Tá bom? Olha Toda chique ela A roupinha dela Toda chiquirasma Ó Aí sim Vamos ver quem já tá aqui Tá dez horas da noite Dá licença Ok Leva esses pratos aí Meu filho O povo tá ficando cansado Já Já esgotaram eles Né? Cato raro Tá fazendo um sorvetezinho Ai que delícia Sorvete Ok Prontinha Agora tem que esperar Porque só tem um negócio desse Do sorvete Vai 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 Aê Bora Tá cansado Eu tinha pegado uma perk Uma habilidade Que faz com que eles zupem Né? Acabou minha gente Esse é o último Ah meu Deus Logo o gaçom Que ficou coio Tinha dois gações aqui Esse aqui tinha muito mais estamina Bora meu filho Acorda Entrega logo Onze horas da noite Entrega Esse é o último pedido Entrega Espero que não precisa Não queira mais Isso Come e vai embora Muito obrigada Pela presença De todos vocês Valeu demais Vocês são maravilhosos Uhul Restaurante aberto Inauguração Não sei se foi Se foi boa Inauguração A gente não vai saber Depois que esse último cliente sair Também ter certeza Do lucro Que a gente recebeu E tudo mais E essa Limpe a mesa Minha gente Vamos lá Tchau Tchau Agora A mágica vai começar Vamos saber O que a gente tirou Ó Qualidade 70% Não foi ruim Né? Satisfação 61 pratos Pratos De pratos Entendi Clientes Total 15 Né? Ingredientes Salário Caraca A gente pagou Isso de salário A gente pagou Salário Também Receita Alimentar Receita alimentar A gente paga Receita Também São coisas Que a gente paga Né? Certificação Tá Aí o total Que a gente ficou Foi isso Ó Caraca A gente pagou Um monte de coisa Deixa eu tirar Nossos carinhas Prontinho Minha gente Muito obrigada Vocês foram demais Vamos aqui Falar aqui Com o pessoal Que tá nos esperando Querendo dizer Se foi Que eles gostaram Ou não Né? Do nosso Anauguração Ó Esse foi um ótimo Serviço Baionete A comida era De primeira Qualidade Como sempre Uhul Ela gostou Muito obrigada Razel Ai Fico feliz Que ela tenha gostado Legal Legal Muito bom Muito bom Estou tão feliz Em ver o Leo Sequeia Outrora Abandonado Tão animado Novamente E tem um sentimento Muito bom Sobre isso Ai Que legal Vou saber Né? Essa refeição Estava bem doente Como assim Doente? Esses grandes Sabores Ainda estão Demorando Na minha Boca Demorando Na minha Boca Isso é Bom ou Ruim? Não Entendi A cara Da Brisca Parece que ela Tá Meio Se zongada Isso foi um Ótimo Grupo Baian Baiet Fala meu nome Direito Brisca Eu realmente Precisava disso Depois de um dia Duro de trabalho Tá bom Tem um restaurante Popular em White Ash Rabon Deve atrair Muito mais visitantes Do que atualmente Tá bom Então Espero também Mais visitantes Mais clientes Para o nosso restaurante Que noite louca Não importa o resultado Nunca esquecerei Esse dia Passei com os amigos É Ah Razel Você é fofa O Lé Sequeia Ganhará Alguns prêmios Nacionais De restaurante Um dia Eu sei disso Ai Será Assim eu espero Tá Ai meu Deus Razel Bem Eu vou sair Então Isso me inspirou A trabalhar Em algumas novas Receitas De chá de bolhas Isso Depois vende Para mim Ou dar de presente Seria bem melhor Né Razel Dá um presentinho Talvez possamos Trocar receita Um dia Vamos Vamos Boba Tchau 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 Boa noite A todos Tchau 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 Vamos aqui Falar com a nossa Colega Né A Camille Você conseguiu Você conseguiu Baionete O que vai fazer Agora Que bom Que você gostou Da minha comida Não sei Não sei Você sabe Eu vi um pequeno lugar Para alugar Em Balbar De City Talvez Eu dê um salto De fé Assim como você Ah Tô pensando em abrir Um restaurante Também Vem Camille Quer ser minha concorrente Apesar que não vai ser concorrente Porque ela vai abrir Em outra cidade Mas a gente vai ser concorrente Nos prêmios Né Dona Camille Nos prêmios Que eu deveria vir Todos para mim Camille Eu gosto da Camille Em nome da minha irmã Boa sorte Camille De qualquer maneira Tenho muito pensamento A fazer Ó Você não achou Que tinha vindo Sem um presente Não é? Experimente uma Dessa receita Pode ajudá-lo Em sua jornada Uh Aí sim Dona Camille Vai me dar uma receita Boa sorte aqui Baionete Obrigada linda Boa sorte para você também Sucesso aí Para o seu restaurante Tá Mas que não faça mais sucesso Que o meu Tá bom? Tá Vamos escolher Aqui uma receita Nós temos Uma receita Aleatória De prato principal A prato principal A gente tem bastante Receita de saborosa Receita de sobremesa Receita de aperitivo Aperitivo Na verdade A gente não tem tanto Sobremesa Não sei Eu tô entre aperitivo E sobremesa E todas são épicas Minha gente Sobremesa também Eu não tenho muitas Então eu vou na sobremesa Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau O que vai me dar? O que vai me dar? Vamos abrir aqui É o ESC Bolo de laranja De... Que? Ai! Que susto! Tchau Camille Eu preciso isso Não vou desmalhar Caraca Eu tomei um susto A minha estamina Deu um... Caraca Eu juro Meu coração Tá batendo forte Eu tomei um susto Jogo Não faz isso Com meu coração Jogo Tá doido Meia noite Gente Olha Acordou Dois meses Dois meses antes Oh Nós estamos Nosso apartamento antigo Lá em Imbou Aquela cidade grande Onde a Camille Vai abrir o restaurante dela Tem uma carta aqui no chão Uma carta Um It's look like a gota e-mail Oh Parece que eu peguei um e-mail Tá? É um envelope Tá? Deve ser do chefe lá e tal Eu espero que esteja bem Eu quero saber porque que ele escreveu Tá? Mas antes da gente abrir essa carta Olha aqui galera Olha isso Isso aí no futuro Caraca Apesar que você caiu passado Olha aí os carros voando Esse lugar lá é assim? Caraca Dá pra gente Ó Na cama Olha aqui a nossa casinha antiga Nós temos um banheiro Olha Dá pra tomar banho não? Ó O sanitáriozinho Inspirador de pó Olha isso gente Dá pra sentar? Não Mas olha aí esses carrinhos voando Computadorzinho TV Olha que legal Olha troféus Olha que legal gente Dá pra gente andar nos pensamentos dela É flashback Flashback Tá? Vamos ler aqui Eu espero que isso aqui traduza Ok? Vamos abrir Que carta bonita Vamos abrir Vamos aqui Vou traduzir Tá? Baionete Espero que esta carta ajude a elevar o seu ânimo Eu entendo que você tem enfrentado desafio na cozinha do chefe cantão ultimamente Ele pode ser excessivamente rigoroso e não permite a criatividade na cozinha Eu sei que você sempre tenta experimentar e ultrapassar os limites com sua culinária Tenham uma missão e um propósito especiais que acredito que o desafiarão e proporcionarão uma segunda chance de alcançar o seu potencial Como você deve saber, seu primeiro restaurante, Le Sequel, localizado na cidade de Whitewash, Rabot, foi abandonado Pera aí, meu restaurante? Ah, meu Tá Foi abandonado nas últimas décadas Devido às minhas limitações físicas atuais Não consigo vivê-lo Revivê-lo pessoalmente Estou oferecendo a você a oportunidade de enfrentar esse desafio E trazer uma nova vida à cozinha autora gloriosa de Le Sequel Se você aceitar esse desafio Apresentarei o restaurante A esperança de que você possa trabalhar com a comunidade de Whitewash, Rabot Para restaurar o restaurante e sua antiga glória Olha! Então foi assim que a gente recebeu Foi assim que a gente resolveu, né? E ir para o... Ache... White, Rabot Acho que é isso Chefe Castel Wood, restaurante Olha só que legal isso, minha gente White, house, Rabot É, ela aceitou Tanto que a gente está lá com o restaurante Ela está lembrando, né? De como tudo isso aconteceu Não sei como ela veio parar aqui, né? Que legal! Quarta-feira, dia 17 Primavera, primeiro ano Tá! Levantamos Gente, minha gente Agora vamos A gente está precisando Uh! Olá, senhora! Eu quero comprar, eu acho Deixa eu ver se tem missão Não temos missão Nós temos um ponto de habilidade Olha, eu peguei essa aqui Suas habilidades que eu já aprendi Vou mostrar para vocês Caso vocês estejam curiosas Curiosos Tá? Para saber Eu peguei todas essas aqui Tá vendo? Eu peguei Essa aqui foi a última De instalação de pesquisa Tá? Pode habilitar Eu peguei essa aqui também Que a equipe contratada Melhorará suas habilidades Ao longo do tempo máximo De mais dois No valor base Tá? Então Tem muitas outras aqui Então aqui em resistência Eu estou com seis Reunião Oito Culinária E aqui sete Tá? Cinco Vou botar mais um ponto aqui Ok? Pronto Aqui são as pessoas Que eu já conheci Minha gente Ainda falta Sete pessoas Para conhecer Né? E é isso E é isso Aqui são os aperitivos Eu tenho até bastante Tá vendo? Pratos principal também Sobremesa Na verdade Eu não tinha Era muita bebida Mas tudo bem Sobremesa A gente tem essa nova Aqui de cacau Bolo de laranja De cacau Laranja E farinha E creme A gente precisa Né? Ok Vamos Explorar Antes de abrir A A Nossa Nosso restaurante Vou Aqui na praia Pegar Algumas Coisinhas Tá? Recomendo que vier Na praia Sempre Porque essas conchinhas Tem umas conchinhas Bem Que dá pra vender Ganhar um dinheirinho Né? Extra Aí Vamos lá Quero vir pro lado de cá Também Porque eu quero comprar Da senhorinha aqui E apesar que agora Não dá Porque ela não tá vendendo Né? Eu quero comprar Uma lança Eu quero comprar Uma lança Dela Né? Eu quero testar A lança Porque eu gosto Mais de melee Do que arco Não gosto muito De arco Pelo menos Nesse jogo Eu não gostei Né? Da muita jogabilidade Com o arco Não me agradou Muito Agradou vocês? Eu sei que muitos De vocês aí Também estão Jogando o jogo O que vocês estão Achando do combate Desse jogo? Eu vou te dizer Vou ser sincera Eu não me agradei Muito do combate Pelo menos Com o arco Se tivesse Uma espada Seria bem melhor Até do que Uma lança Uma espada Né? Mas não Vamos ver Vamos testar a lança E vamos ver Eu não gostei muito Da mecânica Do arco Sabe? Não gostei tanto Assim não Mas o que vocês Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários Quer saber Se vocês gostaram Do combate Do arco Do combate Se vocês já testaram A lança também Se o que vocês acharam Da lança Tá? O que você acha Entre a lança E o arco Qual dos dois São melhores Caso você já tenha Usado aí A lança também Né? Porque eu ainda não usei Vou comprar Aqui Acho que a moça Já está ali Acho que 8 horas Ela abre Ela abre Eu já vi Habilidade com arcos Bem melhores Do que esse aqui Então Não me agradou muito Não gosto Principalmente Pra Eu acho assim Que pra pegar Algumas coisas Ele é legal Mas pra ficar Atrás De animais Pra caçar animais Eu não gostei Da mecânica Do arco Pra caçar animal Não sei Não gostei tanto Assim não E outra coisa Também Às vezes Os animais Já estão com Zero de vida E eles não morrem Tá? E tipo Os animais Eles conseguem Escalar isso aqui Subir isso aqui Descer isso aqui Descer até Eu entendo Mas Ele poderia levar Um danozinho Até pra descer O negócio daquele Mas subir Escalar aquilo ali Quer dizer Os animais conseguem E a gente não consegue Eu acho isso injusto Né? Tá? Vamos comprar aqui A nossa lança Eu tô indecisa Esse aqui Custa mais Eu vou comprar Essa que custa mais Se é pra comprar Vamos comprar Que custa mais Eu vou comprar Uma pá Vou comprar Vou comprar Pá agora Se eu pegar Um negócio Desse aqui Vou pegar Caraca Essa daqui Tá mais cara Será que é Eu posso tentar Pera moça Fica aí Eu vou Vender A antiga Aqui pra ti Eu quero testar O arco Deixa eu vender Esse aqui É antigo É de ferro Comum Aí dá 16 de dano Vamos vender Isso de volta Tá? Tem um arco Aqui também Que é melhor Esse aqui Tá falando Que é melhor E esse aqui Tem Crítico Chance Para donos Crítico Knock Bônus Eu quero chance Para donos Crítico O que é isso aqui É o knock De bônus Acho que isso aqui Dá tordoar Tordoa Né O Coisa Tem uma skillzinha Esse A tordoa E Ah Tordoa é bom Porque os bichos Correm muito Eu vou pegar Um Desse também Ó Tá Esse é o arco Comum Ok E é isso Trocamos As nossas Ferramentas Vamos testar Aqui A nossa Lança Vamos ver Como é Que é Ah Tem algum Animal Aqui Gostoso Ai Como ele é uma arma Me li Eu não sei quem vai morrer primeiro Eu ou ele Ó Eu achei bem melhor Não Eu gostei Eu gostei Eu achei bem melhor Do que o arco Pelo menos Não tem que ficar por aí Correndo Atrás Dos bichos Só que precisa se curar Né A gente só precisa se curar É porque isso aqui é mili Né A gente precisa se curar Quero ver o arco novo Vamos testar o arco novo A gente precisa se curar Aqui temos aqui Três Vamos Tomar uma saúdezinha Aqui Vamos ver O arco novo Deve dar mais dano E ele atordoa O inimigo Né Aqui Vamos ver aqui Paísão Ele dá bem mais dano É Ele dá bem mais dano Né O arco Pra pegar esses pássaros aqui Eu acho que o arco É melhor A dele Pra pegar aqui Eu acho que o pássaro É melhor Agora eu acho que Cadê o Cadê o bicho? É eu acho que o arco É pro Deixa eu ver Gente O bicho sumiu Ele dá 60 de dano Eu acho que Só tinha que errar Menos Opa Essa parte aqui Que eu acho meio É Aí Tá vendo Isso aqui Eles Tá vendo Eles conseguem descer Isso aqui Mas a gente não consegue Eu acho que Ele deveria tirar Isso aqui Opa O meu O bicho O pássarozinho Ali também Sabe Eles conseguem Descer A gente não Eu acho isso Mão injusto Eu acho Mão injusto Ó Tá dando bem mais dano O arco Tá O arco aí Com a qualidade Melhor Com mais dano Tá bem melhor Mas eu acho que o arco É bem melhor Assim Pra Como que se diz Pra 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 pássaro Aí Coisa Os pássaros Né Deixa eu ver Aqui agora Isso aqui Na hora que a gente Coleta Vamos ver A nossa foice Pra coletar Aqui A outra foice Demora muito Muito mesmo Pra gente cortar Vamos ver Se essa foice Aqui Tá Ela vai Cortar mais rápido Do que a outra É Cortou mais rápido Eu acho A outra demorava Muito mais Então O bom É que O bom É que Agora a gente Gasta menos Estamina Também Porque esse negócio Aqui Gasta uma Estamina Danada Pra Cortar Isso aqui E agora Que a gente Corta muito mais rápido Do que antes A gente vai Diminuir Aí o custo Da Estamina Muito bom Muito bom Galerinha Da hora Da hora Da hora Da hora Vamos vir pra cá Um pouquinho Que eu quero Ver o que tem Aqui pra entregar Oi Vamos falar com eles Isso Fazer amizade Que jogo Você jogou Ultimamente Eu estava Querendo conferir O piloto Conflito da terra Eu não tive tempo Em jogo Tá Tá falando de jogo Aqui Tá bom Moranguinhos Delícia Eu gosto Adoro morango Acho que eu já falei Isso né Que eu gosto de morango Quem é que não gosta De morango Né gente Ok Ah Eu tinha uma vez De perguntar Se alguém sabe Que a minha fruta Favorita A minha fruta Favorita É jaca Gente Sou apaixonada Por jaca Pra quem não sabe Tá A minha fruta Favorita É jaca A minha segunda Fruta Favorita É mamão Eu gosto De mamão Ah Uh Entrega Caraca Me deixou tudo De dinheiro Pra fazer entrega Entregar pacote Car Caraca Ó Uma dica Aqui pra vocês Se vocês quiserem Pegar duas missões Aqui nesse quadro Você pega uma Mas não completa Aí você desce Pra aqui Ó Eu queria comprar Farinha Tá difícil achar Uh Farinha e creme Pô Agora ele tá vendendo Vou aproveitar E vou vender Algumas coisas Aqui Ele não compra nada Eu só compra mel Eu preciso de farinha Vou comprar uns creme Também Tem que vender as coisas Que eu tô precisando Ok Obrigada Ah Café Vou comprar uns cafezinhos Ok Ah Então E você desce aqui Ó E pega A outra Aqui Isso aconteceu Comigo uma vez Isso vai conseguir Pegar as duas Não sei se vai ficar Diz A gente vai fazer Um teste Ah Agora não dá Porque tem uma vez Que eu peguei Uma desse lado E uma lá do outro lado Por que agora Ele não deixa Eu achei que era isso Meu Eu jurava que era Por causa disso Tá bom vender as coisas Aqui pro peixeiro Que a gente precisa De dinheiro Ah Comprar não Eu quero vender As coisas aqui Vamos lá Isso aqui Ó É raro Vamos mudar pra ele Vamos olhar tudo pra ele Ó Um dinheirinho Ok Não Se quiser comprar Vara de pesca Você compra aqui Com ela Tá Ela vende O aloe Vende vara de pesca Como Gente Ó Ela vende Chapeuzinho Vara de pesca Acho que eu vou comprar Vou comprar Vou comprar uma vara de pesca Melhor Vai que Tem um chapéuzinho Mas não quero chapéu não E como eu pegar Minha vara de pesca Antiga Colocar nova Deixa eu conversar Com ela também Que precisa conversar Com os NPC Fazer amizade com ela Tá Vamos vender aqui Umas frutinhas Quero vender essas frutas São sites de crédito São raros pra ela Um site de crédito Aqui essas frutinhas Tem algumas outras frutas ali Que eu quero comprar Laranja Tem laranja Ah tem laranja ali Pra fazer aquela sobremesa Se você apertar o shift E clicar pra comprar Você compra de 10 Tá vendo Comprei todas as laranjas dela Deixa eu vender essas daqui Prontinho Nós temos umas cereja Limão Coco Melancia Manga Eu lembro que tinha alguma coisa Que pedi a manga Aí Pronto Deixa eu vir aqui Nessa aqui rapidinho Deixa eu comprar Algumas coisas E vender também Vou vender cenoura Pra elas Aqui é bom Que você Vende as coisas Da natureza Aqui é Aspargo E você E você Pode Vem pegar Aqui Se você tiver Bastante Vender E comprar Coisas Você precisa Abóbora Aspargo Batata Pimenta Pimenta Batata Batata Eu não acho Na natureza Então Vou pegar Batata Abobrinha Também eu não acho Na natureza Vou pegar Todas essas coisas Que eu não acho Na natureza Eu vou Pegar Eu não sei Se na próxima Estação Vai ter Tudo isso aqui Deixa eu Aqui no Cara da carne E aí É só Comprando Fazendo compras Não é minha gente? Fazendo compras Dá pra você Comprar uma roupinha Aqui Isso aqui é o que? Barista T-shirt Pink Skit Taia rosa Não sei se vai Cortinho aqui O que eu estou usando Acho que eu não vou Comprar nada Não Gente, ela vende Essa broca Aqui Broca de mineração Comum Eu vou Comprar Essa broca Comprar Essa broca E ver Né? Até agora Eu não vi Nenhum local Que dá pra minerar Então Se você já está Minerando Sabe onde é que é Galera Deixa a dica aí Tá? Nos comentários Que ajuda Olha Eu posso construir Um laboratório Hum Aqui a única coisa Que eu tenho É cobre Olha Centro de pesquisa De churrasco Instalação De pesquisa De vegetariano Vegetariano Instalação De pesquisa De Manifica Manificação Caraca Existência no laboratório Aí dá pra mim Melhorar o piso Novamente Daqui Pra poder A gente expandir Comprar Casa Caraca Que caro Pra gente expandir O restaurante É muito caro Gente 30 mil Meu Deus do céu Vou aqui na biblioteca Pra ver se a gente acha Alguma Receita Grátis Aqui na biblioteca Dá pra você encontrar As receitas Por aqui Sabe? Ó Noto Nada aqui Leia Eu estava Na aula De matemática Esta manhã E o Tom Continuou Olhando para mim Eu acho Que ele gosta De mim Meio que nojento Você sabe Que eu gosto De Kev Ele é tão legal Especialmente Quando está Em seu Skate Mas Kev Sempre parece Ficar Em torno De Avril Avril Eu não entendo O que o Não entendo O que é O acordo Dela É Que Kev Vê nela Tá Agora Ficou meio difícil Ali de ler Estou jogando direito Ok Nada Uma carta Aqui na biblioteca Por que que é isso? I need to keep Looking Não tem nada Aqui Eu quero dar Um grande festa E convidar Todos os meus amigos Da escola Tá Is a book about Sobre computadores Não vai ter nenhum livro aqui De culinária? Eu só tive uma ideia incrível Eu estava pensando Que poderíamos começar O clube de boxe Is a book about fish É um livro Sobre pescaria Seed to be shielded Cartoboo Que é De criança Acho que não encontramos Nenhum livro De culinária Aqui hoje Nós vamos começar A juntar dinheiro Pra Fazer as coisas Ai O cara Estava aqui Já deitou ele Já mesmo Uh Posso entrar Cadê o senhorzinho? Ó Opa Opa Fica aí Fica aqui Deixa eu falar contigo Ó Gente Eu não consigo falar com ele Eu só quero falar contigo Senhor Sai daí Eu não consigo falar com ele Aê Dá me ver Prontinho Começa A Juntar dinheiro Pra gente Fazer um Um negócio de pesquisa Laboratório de pesquisa Começar a abrir os restaurantes Agora todos os dias Hoje a gente não abriu Fui coletar umas coisas Também Olha o quanto de carangueja Que tem aqui nessa praia Caraca Chega faz barulho Pra andar Bastante Ok Ah Eu caí Sem querer Dentro do quarto Tava guardando as coisas Ah Não acredito nisso Ai Vocês Bom Que você está acordado Você precisa ter Desmaiado Uh Ah Eu desmalhei Que pena Agora ela vai tirar um dinheirinho de mim Né Quando você cai Ela Aí o X Machine Tudo isso Né Vai custar quanto? 146 de crédito Ok Af Mal Aí eu estava guardando Eu teleportei Era uma e pouca já da manhã Quando eu teleporto Ele gasta bastante no nosso tempo Já são 10 horas Né Pelo menos ele enche tudo Né Nossa estamina Nossa vida Fica 100% cheia Mesmo você Esmalhando aí Né Tem mais alguma coisa de entrega Aqui Entrega De pacote Eu vou entregar esse pacote E vou abrir A O restaurante Hoje Que a gente precisa de dinheiro Cadê? Aqui o pescador Fica aí na sua Não é você Ah não Não é você Galerinha Já estou com um episódio Muito grande Eu vou aproveitar Eu vou ficando Por aqui Tá Eu vou Abrir o restaurante Não vai ter nada demais Eu vou abrir mesmo Servir os clientes Tá bom Fazer um dinheirinho Preparar um pouco As coisas aqui Para a próxima gravação Tá bom E é isso aí galera Eu espero que vocês tenham Curtido demais Esse episódio Se tiver dicas Tá bom Deixa aí nos comentários Que serão bem vindos Tá bom galerinha Ó Quero agradecer aí A sua participação Seu carinho Tá Sua força Você é demais Tá Valeu mesmo De coração Que Deus abençoe vocês Tá Imensamente Você e a sua família Né Família de vocês aí Não esquece de deixar o like Nesse vídeo Que é muito importante Tá bom galerinha Valeu Um beijo Um cheiro E vejo vocês no próximo vídeo Tchau tchau Fui Tchau tchau